E eu recebi uma mensagem da Cátia a querer devolver o valor, eu disse, olha, tu podes ficar com o valor, tu podes dar, não sei, faz o que tu quiser com o dinheiro, porque a minha imagem já está feia, a coisa é que está feia e já tem muita gente a falar coisas sobre mim, por exemplo, a dizer que eu queria usar a família para angariar fundos. Eu não tive nenhum benefício com isso e eu não coloquei nenhum número na minha página para as pessoas fazerem doações. Atenção, Moçambique! A Dio Multisserviço está para te servir da melhor forma. Prestamos serviços de agenciamento de artista, alugar de som para inventos, cobertura de inventos com fotos e vídeos, divulgação de músicas e videoclipes. E temos para o seu invento artistas, DJs, queres aquela pose? Cachá! Fotógrafos, videomeca e muito mais! Para mais informações, ligue já! 86 82 23 47 8. Dio Multisserviço está para te servir da melhor forma. A Cátia ligou para nós, portanto, justificando... Explicando o que é que realmente aconteceu na tarde de ontem, antes de ontem. Esta é a famosa Cátia. Esta é a Cátia que falou conosco ontem que assumiu a culpa deste bagulho todo. Ok? A Cátia assumiu a culpa do bagulho todo. Ela ligou para nós, olha Fred, eu a sou, eu é que sou a responsável, está ali mais, a sabe inclusive, a Nicole é inocente. Enfim, é a versão da Cátia. A Cátia ligou-nos ontem. Eu vi algumas histórias de dizer, hum, mas Cátia conta lá bem esta história. A Cátia ainda assumiu que recebeu 5 mil da Nicole. O tal 5 mil era supostamente era para dar aí a vovó e a Cátia parece que mamou. Ok, vamos entrar aqui em contato com a Nicole. Para sairmos deste assunto polêmico, Nicole, deixa-me ver aqui, ela ligou-me ontem. Temos aqui Nicole, não vai acabar, acaba de recargar com milho, para garantir que hoje não cai. Vamos a isso. Oi! Olá! Tudo bem? Tudo, e contigo? Na graça de Deus. Estamos a falar com a Nicole, não é? É, então. Bem-vindo aqui ao show do Fred. Obrigado primeiro por ter aceito conversar comigo. Mas isso é bom para si, porque em algum momento as pessoas... Ah, campar, é de falar já isso de campar, é de falar dessa coisa de campar. O povo moçambicano meu, o povo moçambicano gosta de ser burlado, não é? Obrigado por teres aceito conversar conosco no show do Fred, para explicar-vos o que é que realmente está a acontecer. Não sei se acompanhou o meu show ontem. Acompanhei, Fred, é impossível não acompanhar. Esteve a acompanhar o meu show? Sim, sim. Viu a reportagem? Vi a reportagem. Viu a reportagem. Olha, Nicole, nós queremos ouvir da sua pessoa na primeira... Queremos ouvir de você, ok? Na primeira pessoa. Porque a Cátia ontem já ligou, disse que era culpada. Depois ouvimos a versão aí da família, da vovó, dos meninos. Mas você é dessa chave, deste assunto. Você é que tem a verdade. Você é que pode desvendar este mistério. Você é que pode ter o poder de acabar com esta polêmica toda. Portanto, nós gostávamos de ouvir, na primeira pessoa, o que é que realmente aconteceu naquela tarde do bairro de Machaquete. Acerto. Fred, essa vai ser a primeira e a última vez que eu vou falar sobre este assunto, em respeito a cada criança e a cada família, foi por mim exposta. Ok. Eu não estou aqui para me justificar. Eu acho que é mais digno assumir o erro e as desculpas do que estar aqui a tentar justificar. Então, antes de contar o que aconteceu, primeiramente eu gostaria de dizer desculpa a cada criança, a cada família que eu fiquei de exposição, as mais das crianças e, principalmente, a família mais salva também. Gostaria aqui de deixar aventar isso. Sobre o assunto, eu estava a fazer umas doações, a Cátia veio ter comigo, ela disse que conhecia famílias carenciadas que precisavam de ajuda. E ela disse, olha, podes me dar o valor e eu vou lá ajudar as famílias. Mas eu disse, eu gostaria de conhecer as famílias contigo. Ela disse-me que fazia parte de um projeto, a ONG, eu não sei se tu te recordas, desculpa aqui, ontem quando eu liguei para ti, eu estava com ela. Ela acabou dizendo o nome da ONG em que ela trabalhava, mas depois ela pediu para não colocar em exposição. Não sei se te recordas. Issa, trocou-me quando ligaram vocês ontem? Sim, sim. Então, é o nome daquela ONG que ela disse, que agora já não me vem na memória. Então, eu confiei porque é uma pessoa que trabalha em uma ONG e que ia me levar para essas famílias que precisavam. Fomos a alguns bairros, fomos também ao bairro da Machaquena, onde conheci a vovô. Eu não falo xangana, quem estava a traduzir toda a conversa era a Cátia. A vovô falava e a Cátia traduzia para mim. Ela contou-me que tinham vários netos, que ela é que cuidava dos netos sozinhas, que tinham aí algumas crianças com problemas de saúde, que eu não vou aqui entrar em detalhes. Eu acho que tu viste na entrevista que elas deram e que precisavam de ajuda. Me disseram qual era o nome, se supostamente não era o nome. Eu fiquei comovida e eu disse, olha, Cátia, o caminho, vamos comprar algumas coisas para eu não chegar no mão de abanagem. Então, compramos aí pão, fizemos algumas brincadeiras com bolachas. A Cátia já está nesse projeto. Ela disse para mim que ela já faz parte desse projeto há muito tempo. Então, que ela já conhecia as famílias. Se vocês forem prestar atenção em uma coisa, não tem como eu, Nicole, chegar naquela casa só por chegar. Alguém me levou para lá e era alguém que já convivia com essa família, certo? E já. E já. Não tinha como eu adivinhar que no bairro do Maché Gueni existia uma família. E já. E porque alguém levou-me para lá. E já. Eu fui para lá e eu disse que compramos pão, não sei o quê, todas essas coisas. Brincamos com as crianças, demos a vovó. Na hora em que eu estava para ir embora, a Cátia disse que precisamos de mais de 5 mil medicais. Porque tinha uma criança com problemas de revista, não sei o quê. Eu tirei os 5 mil medicais, dei a Cátia. Que era para poder fazer a distribuição aí para as famílias, comprar os ovos para as tais pessoas. E já. E eu fui para fora. Mas ontem de noite eu acabei, eu assisti a entrevista da Cátia. E uma mensagem da Cátia a querer devolver o valor. Eu disse, olha, tu podes ficar com o valor, tu podes dar. Não sei, faz o que tu quiser com o dinheiro. Porque a minha imagem já está feia, percebe? A coisa já está feia e já tem muita gente a falar coisas sobre mim. Por exemplo, a dizer que eu queria usar a família para angariar fundos. Eu não tive nenhum benefício com isso. E eu não coloquei nenhum número na minha página para as pessoas fazerem doações. Exato. Se eu tivesse soltado um número na minha página para fazerem doações, não sei o que. Aí sim poderiam dizer que a Nicole estava a usar a família para tentar ter algum ganho. Mas eu não tive nenhum ganho com isso. A publicação feita por mim, eu coloquei com base na história que me contaram. Não sei se pode fazer entender. Ah, ok. Portanto, aquilo que você escreveu, quem lhe transmitiu, quem lhe passou foi a Cátia. Certo, porque ela me levou para lá, conversamos com a vovô e a vovô estava a falar em Xangana. E tu não percebe Xangana? Não, eu não falo. Ah, tá bom. Portanto, a Cátia, a vovô falava em Xangana, a Cátia traduzia. Sim, a Cátia estava a traduzir. Estava a traduzir o que a vovô dizia. Sim, ela estava a traduzir. E a Cátia foi quem lhe disse que esta vovô tem 12 netas, netos assim quietas ali. Mas foi ela que falou. Olha, falou-se que a vovô tinha muitos netos. Eu entendi que eram 12 netos. Ok. Depois, na tua entrevista, eu vi que eram 7 netos que a vovô não tinha o nome que se dizia ter. Está bem? Ok. E também, a filha da vovô mais velha, não vou falar o nome, e o filho mais novo, também entraram em contato comigo. Eu expliquei, olha, quem me levou a casa da vossa mãe? Foi a Cátia! Foi a tal pessoa. Tanto que ontem, eu disse, a família da vovô, os filhos mais velhos, podem confirmar essa versão. Porque se chamou a Cátia para ir e se explicou, e eles entenderam que, olha, realmente, aí, eu não sei o que houve, porque também não quero colocar culpa na Cátia, mas para a Cátia dar a entrevista ao teu programa, foi porque eu disse à Cátia, Cátia, custa já ver, eu chamei ela para a minha casa, eu disse, custa já ver, em que problema eu estou. Então, se tu fala já verdade, nós vamos recorrer à justiça, porque eu não sei mais o que fazer, e as pessoas estão aí a tentar dizer que eu tentei ganhar dinheiro, fazer show-off. Eu assumo que foi errado eu ter exposto a imagem das crianças sem conhecimento nenhum das famílias, está já percebendo? E eu achei que eu podia partilhar aquilo, porque foi um momento agradável que eu passei com as crianças. E já? Então, mas eu não tinha nenhum direito de expor nenhuma família e nem nenhuma criança, e desde já, eu peço desculpas, tanto que primeiro, antes de eu ir publicamente pedir desculpas, o que fiz foi falar com a família Machava, entrar em contato com a senhora Paula e coisas, daí dizer a função, não escondi a minha cara, fui arcar com as consequências que eu fiz, dei a minha versão, tanto que eu tenho mensagens com a filha dela, ela dizer, Nicole, sabe, percebemos, talvez a culpa não tenha sido mesmo tua, ou talvez também não tenha sido da Cátia, porque eu não vou aqui culpar a Cátia. Será? Eu sou inocente, não sei, a Cátia não tem nenhum problema, a Cátia fez tudo sozinha. Não, porque quem expôs as imagens fui eu. Exato, exato. Nicole, portanto, você é inocente desta situação toda? O teu erro foi só publicar as crianças sem o conhecimento das famílias, é isso? Não sou inocente, Fred, desculpa. Desde o momento que eu expulso as crianças aí, eu deixo de ser inocente. Se eu não tivesse exposto as crianças, nós estaríamos a passar por tudo isso, percebes? Então eu não vou aqui dizer, eu sou inocente para tentar ficar bem da vida às pessoas. Eu também tenho uma certa culpa. Então, se a Cátia é culpada ou não, isso não cabe a mim. Exato, exato. O que eu gostava de dizer às pessoas que principalmente estão lhe julgando, estão lhe criticando, é assim. Agora vocês vão tirar as vossas conclusões. Ouvimos a versão da família, ontem ouvimos a versão da Cátia, hoje ouvimos a versão aqui da namorada do Alci. O que é que, desculpa, o que é que gostava de dizer ao povo moçambicano? Olha, as pessoas sempre vão te julgar. Por mais que tu faças o bem, por mais que tu faças o mal. O importante é que tu se frares para ti, é importante que tu se frares para ti. Quais são as críticas positivas que tu vais querer levar para a tua vida e quais são as críticas negativas. Por isso que eu estou aqui a assumir o meu erro, justamente, estou aqui para tentar me justificar. Então, eu acho mais digno assumir o erro e pedir desculpas. E eu peço desculpas a todo o povo moçambicano pela minha publicação feita. E também às mães das crianças, e principalmente a senhora Lina Ernesto Machava e também a família Machava. Exato. Agora, continuarem a criticar ou não, essas coisas sempre vão existir. E eu deixo tudo, na mão de Deus. E é isso. Exato. Obrigado, cunhada. Oi, já agora. Sim, sim. Desculpa, eu não posso também perder esta oportunidade. Está esclarecido, né? Está esclarecido. Vamos sair disso. Olha, cunhada, eu não posso perder esta oportunidade, não é? Posso. De que te apresa? Qual a pena? Ainda está a namorar com o Alessi? Ouvimos dos uns aí que você está separada do Alessi. Verdade ou mentira? Desculpa. Eu sou curioso. Deu para ver que é muito curioso. Perdão. Eu acho que é este assunto de respeito a mim ou ao alto. Não, não, mas... Eu sei. Ele... Eu... Este é um assunto particular que eu não gostaria aqui de expor neste momento. Não, não, eu sei. Eu entendo. Eu respeito isso. Porque tem muito fofoqueiro aí. Não é só eu fofoqueiro. São as pessoas aí no Facebook. Pergunta para esse... Se ainda está com Alessi ou não. Não custa. É sim. Eu acho que é melhor cada um viver a sua vida, não é? Vamos deixar de nos preocupar com a vida de quem está com alguém, quem não está com alguém. Vamos só viver este ano cada um coisa da sua vida e está bem. Está bem, cunhada. Mas não é mal responder se ou não, não é? Está bom, mas agora... Você sabe... Não tem nada a falar. Está bom, ok. Você não tem nada a falar, mas eu gosto de ligar os pontos. Exemplo, ontem a Alessi fez ano, completou mais um ano de vida e você não publicou nada porquê no teu Instagram e no teu Facebook. Publiquei. Eu disse feliz aniversário que Deus te abençoe e estava no story. Só isso? Desculpa. O que eu tinha que dizer mais? Feliz aniversário, amor. Que Deus... Exato. Mas vocês já não estão, pá. Nós sabemos. Eu só queria que você confirmasse. Eu sei que vocês... Eu sei que vocês já não estão. Eu só queria ouvir da sua boca, mas eles já não estão. Eu confirmo isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Tá aí, Nicole. A Nicole deixa ficar aqui a sua versão. Portanto, ela assume a culpa porque diz que em algum momento ela fez a publicação. Não, mas eu estou confirmado aqui em direto. Agora no show de frente. Eu estou confirmado. Alci e Nicole já não estão juntos. Eu estou confirmado. Vocês podem escrever. Eu estou confirmado. Vocês não confiam na minha palavra? Estão separados. Há quanto tempo? O tempo também não sei, né? É só começar a calcular o tempo que deixaram de seguir, dali mais. Estão separados. Já estão separados. Estão separados. Olha, olha, presta atenção. Vamos receber os primeiros convidados. Vamos receber Alan. Vamos receber FlySquad. Vamos receber, portanto, duas caras. Vamos ver só um vídeo, não é? De preferência o da Tim, né? Um pouco de Deus nesta altura faz bem. E logo após nós votamos com os convidados especiais para a edição de hoje. Está quente o show do Fred, né? Está quente. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.